A minha marca foi feita em Itabuna, que é como você falou, você entra nos estabelecimentos e você vê uma arte minha. Eu tenho arte no shopping, eu tenho arte nos hospitais, eu tenho arte no teatro, então assim, tem muitos lugares, é tipo, é surreal. Eu fico muito grato pelas oportunidades que eu tive em Itabuna com o lettering e fico muito grato por Itabuna estar me abraçando também nesse novo tipo de arte, porque é algo que eu comecei a fazer há pouquíssimo tempo, então eu tenho, assim, o meu conhecimento como lettering, tanto até que eu fiz um Reels esses dias sobre isso, que normalmente as pessoas vêm pra mim e falam, mas eu achei que você fazia só lettering, aí eu falo, não, eu faço outro tipo de arte também, eu tenho outros conhecimentos que também podem ser explorados na arte, como a aquarela, que fica assim, a coisa mais leve, a coisa mais suave.